Ninguém quer saber o gosto do sangue Mas o vermelho ainda é o que cita a fome Depende da hora e da cor Depende da hora, da hora, da cor e do cheiro Cada cor tem o seu cheiro Cada hora é o seu suado Como se chamam estes? Nação Zumbi É um som psicadélico Eu gosto deste som Uma experimental ao mesmo tempo É muito tambor Mas ao mesmo tempo tem grandes referências rock Do que eu percebo É bem agradável esta banda Mas deve ser incrível o show O calculo Porque por este tipo de som Meio psicadélico Os shows são muito animados Eu gostei deste Nação Zumbi Ok Como se chamam estes? Cidadão instigado Como? Cidadão instigado Cidadão instigado Esta faz-me lembrar algumas das Algumas das bandas Deve ter influências dos anos 80 Calculo Porque tem uma série de sintetizadores antigos Aqui que eu adoro ainda por cima Eu gosto muito deste som Meio Meio inocente Que tem reflexos dos anos 80 De algumas bandas Da New Wave Também Muito bom Que cidadão instigado Ok Ótimo Cheia ótimo esta também E mais Bem-vindos a Orgianilista Ai que gostoso Que delícia Muito mais paulista Anunciados O homem em bala E a mulher canhão E este chama-se Como? Júpiter Marseille? Marseille É uma mistura muito estranha Mas é muito magnífica Porque uma